O país começa a produzir açúcar branco em quantidade suficiente para abastecer o mercado nacional a partir de outubro de 2018, tudo graças à construção de uma nova indústria de produção de açúcar que está a ser implantada em Maniça, na província de Maputo. A infraestrutura terá capacidade para produzir 90 mil toneladas de açúcar branco e vai empregar até 9 mil trabalhadores em tempos de pico, eliminando deste modo a importação do produto.